Fala galera, aqui é o Ted, e tamo aqui hoje pra jogar de novo Geometry Dash Só que, só que, só que Não é o Geometry Dash normal É o Geometry Dash 2 2.0, acabou de lançar a versão 2 do Geometry Dash Que adiciona coisas mais legais pro jogo Por exemplo, movimentações no cenário E também cores O jogo ficou um pouquinho mais greiii Porque ele ficou mais coloridinho e tal, cheio de arco-íro E lançou 2 mapas novos No qual, um ele ta liberado E o outro ele ta bloqueado com Você só consegue desbloquear ele com 50 moedas do jogo Sabe aquelas moedas que você acha no meio do mapa? Tipo, que elas tão escondidas? Então, são 50 Enfim, então vamos jogar um pouquinho dessa Que é a nova, eu joguei 7% dela só Só que, com uma condição Eu não prometo terminar o mapa, porque eu não sei se eu vou conseguir Vamos! Geometry Cal Alguma coisa, muito be- Ah lá, ta vendo? Esse dinossaurinho É um nego- Oh, merda Eu esqueci É um tipo novo De coisa que l- Merda! Pera, depois eu falo Depois que eu passar- Até passar daquela parte Oh, foi! Aí, olha lá! Você viu que Agora a gente tem essa opção Que é um menininho Ai, é um espinho ali É um menininho Hahahaha É um menininho que tem perninha e ele vai andando E parece um dinossaurinho, ta ligado? É, e aqui não pula É... Tata... Eu não sei Eu não sei se aquela perninha faz com que ele pule Duas vezes, sabe? Tipo pulo duplo Alguma coisa tem que fa- Ah, ele voa! Eu não vou me estressar hoje Hoje não é um dia Favorável para o estresse Porque hoje é o que? Hoje é quinta-feira E amanhã é sexta E sexta-feira a gente tem que tá bem Pra poder sair de casa Pra poder encontrar os amigos Pra poder sair Comer, mulher! Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo Só tô com um pouquinho de coceira Ah! Um pouquinho de coceira que vocês estão ligados Como é que funciona já, né? Não consigo lidar com isso Ah! 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 Deixa eu fazer uma breve comparação Só um minutinho O primeiro mapa, ele tem uma estrela E eu tô jogando o dez Como se fosse o mapa dez Então, mano Se eu tiver morrendo Muito É porque o mapa é difícil mesmo, tá? Aê! Ah! 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 Que? Que? Vira de ponta-cabeça! Alá, Rondó! Oh! Sem querer! Sem querer eu peguei outra moeda Nossa, mano Nunca mais na minha vida Eu consigo fazer um negócio desse Sem querer Eu consegui pegar uma moeda Que, 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 que é rara! Rara! Não, mas pera aí Agora é o seguinte Joga o cabelinho pra cá Ele tava pra lá Agora joga pra cá Que é pra dar um outro tipo de vibe Só mais um pouquinho de perseverança Só mais um pouquinho de dedicação E vai! Vai, 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 vai Sobe na mesa Fica no grau Vai misturando uma tequila Irmão com o sol Uh! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, como minha vida é linda Só agora Eu fui perceber o quão feliz eu sou Porque Sei lá, eu tenho condições De... É impossível ficar estressado Quando um mapa É tão colorido e Tão gracioso quanto esse daqui Não dá pra ficar bravo, não dá pra ficar bravo Mesmo Agora fica parado Fica no meio Eu odeio Eu odeio essa seta, porém Porém vai, porém vai, calma Aqui, aham, 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 aham Desceu, foi, agora Concentra, concentra Quase, quase, quase Ah lá, ah lá, ah lá Aham, aham, aham Nossa, mano, é sério Eu costumo odiar muito as setas But Essa daqui não tá tão difícil não Eu acredito que Se eu tentar mais umas Sei lá, três vezes Eu já vou conseguir Porque eu vou pegar manha Eu não consigo odiar esse mapa Ele é muito bonito, muito fofo Muito, 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 muito agradável Muito lindo E aí eu fico bem Eu fico bem Eu prefiro sorrir do que Xingar e Gritar, sabe? Ah, 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 ah Ah, 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 ah relaxante. Eu não sei, tem Beethoven? Be... Beethoven. Não. Bee Gees. Também não. John Lennon. Mozart. Lua Santana. Não. Então que se foda. Vamos jogar qualquer mapa automático. Ó, dança dos violinos. Quem sabe? Ó... Só que tem seta. Que é um trauma da minha vida. Porém, foda-se. Não li. Só vou escutar essa música. E tentar mentalizar que aquele mapa novo é fácil. É possível. É legal. Não estressa. E aí é assim. E aí sim eu vou conseguir passar. Lógico. Porque isso é uma yoga. É uma meditação. Uma espécie de relaxamento muscular, mental. E... Sei lá. Sei lá. Dá alma. Dá alma. Isso relaxa a alma. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vamos relaxar. Fazendo yoga aqui em cima. Da minha cadeira. Tô sentado com a minha bunda gorda. Acabei de comer um Subway. Com bacon, creme e cheese. E saio por 24 reais. Dá uma mixaria. Não sei pra que eu tô cantando música de culinária. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse mapa aqui tem três moedinhas. Isso significa que... Não sei. Play pra ver. WTF? Aaaaaaaaaah... Que sorte que essa música relaxa. Ahah ah... Obrigado criadores destes mapas. Eu amo vocês. Eu amo a família de vocês. Quando eu casar eu vou levar todo mundo pra ser padrinho e madrinha do meu casamento! Juro. Boa vocês! Fazem a minha vida ser mais vivida. Ser mais amável. Ser mais incrível! Always some, always some life for me Motherfuckers G G nigga G G motherfucker Life is strange Oh yeah Opa, errei o drop Dancinha gay pra vocês Vai Se eu pensei que isso ia me ajudar Não, 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 não Eu falei ah, isso daqui é como se fosse um incenso Vai ficar um arzinho bom no ambiente Vai ajudar Só que nunca Uh, chega Vamo lá voltar pra aquele mapa Que é agora que eu passo de 50% pelo menos Vamo lá 75% da sanidade mental recuperada Acredito que assim conseguirei Não é mesmo Silvio O cara já tá citando o Silvio Santos Abravanel Por que? I don't know I don't know I don't I don't I don't know Calma Calma aí, calma aí Setinha Setinha Eu te amo Depois daquela música Eu consegui te amar Eu sei mas você é difícil Você é difícil Você é que nem uma mulher Amável Porém difícil Complicada Porém perfeita Ah Vera Não faz eu querer te dar um soco na cara Vera Tá bom Tá bom Já entendi Já entendi O segredo é O segredo é O sil... O segredo gente É o silencio Se vocês jogarem galados Aguentam Sempre um tipo de som Tem um tipo de som O jogo se torna mais fácil Você consegue Se concentrar um pouquinho mais Não funciona Tranquila Não 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 Música Yeah, 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 no one's to go Vera, 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 espera, Vera, espera De novo, eu vou ter que recuperar... Ah, não sei... Eu já tô cansado também de jogar Eu fiz 30% com muito orgulho Eu duvido você fazer mais do que eu, em menos tempo do que eu Que eu tô aqui gravando há 50 minutos Em menos de 50 minutos, parabéns pra você Você é melhor do que eu, tá bom? Só que eu quero que vocês se foda e fie esse jogo do cu Brincadeira... Galera, enfim, eu tô cansado Eu preciso gravar mais 4 vídeos hoje Porque meus pais vêm amanhã e os pais do Alex também E a gente não vai conseguir gravar esse final de semana Então eu vou ter que gravar tudo hoje Eu não posso ficar aqui por 5 horas seguidas Jogando esse jogo, tá? Então, sei lá, se vocês quiserem uma segunda parte Eu posso trazer, mas saibam que eu não quero But, I don't know Então, clica muito no gostei aqui embaixo Se vocês gostaram, se inscrevam no canal também Se vocês não forem inscritos E também comenta aqui o que vocês acharam, tá? Um beijo pra vocês, até amanhã e tchau!